Olá, Paz do Senhor Jesus! Amém? Fala aí, Mãe, Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus pra vocês. Estou aqui com a mamãe pra gravar um vídeo especial pra este canal. É. Nesse vídeo, eu quero deixar alguns conselhos. Alguns conselhos para os filhos. É verdade. Né, Mãe? Para os filhos serem obedientes aos seus pais, para os filhos de crente, para os filhos também que não são cristãos. E que alguns conselhos nesse vídeo venham servir pra muitos filhos que, às vezes, não amam tanto os seus pais. Ou amam muito os seus pais, mas não gostam de obedecê-los. Não gostam de ter a mesma vocação que os seus pais. Não gostam de ter o mesmo caminho dos seus pais. Né, Mãe? Às vezes, tomam outras direções, outras atitudes. E por aí se vai. E a vida, ela é muito passageira. Enganoso é o homem que acha que é eterno. Ninguém é eterno. Ou, às vezes, não acha que é eterno, mas esquecem. Acha que nunca vai... Nem pensa que vai morrer um dia. E vive a vida querendo custir tudo o que ela tem. Querendo custir tudo, né, Mãe? Querendo realizar. Eu quero realizar os meus sonhos. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer aquilo. E muitas das vezes, essa vontade louca ultrapassa aquilo que é bom para o teu caminho. Aquilo que é bom para o teu coração. Aquilo que é bom para que um dia você alcance salvação. Também nesse vídeo eu quero falar algo interessante do lado do meu passado. que eu vou deixar um hino aqui também que eu ouvia quando eu era criança da cantora Iberinha. E eu ouvia aquele hino e eu achava aquilo interessante. Daqui a pouco eu vou estar cantando esse hino e você vai ver sobre o que realmente eu estou querendo passar através desse vídeo e o que eu quero deixar uma mensagem através desse vídeo. E como eu já vivi bastante, né, Mãe? Mas hoje eu estava falando com a mamãe que eu peguei o bracinho dela para passar algo. É o repelente, né, Mãe? Repelente. E eu falei, mamãe, um dia eu vou ficar igual a você, né? E ela vai, é verdade, você só não pode morrer. Eu só não posso morrer. Eu tenho que viver muito como ela. Porque a gente vai envelhecendo. Às vezes, teve um dia que eu peguei a mão da minha filha e coloquei do lado da minha mão e vi a diferença do meu braço e da minha mão já para o braço e a mão da minha filha. E assim vai. E hoje eu fiz essa comparação com o braço da minha mãe e meu braço. A diferença já da pele, a diferença do passar dos anos. E o interessante que chegando até aqui eu cheguei a uma conclusão de que eu quero viver igual a minha mãe. Não é, mamãe? Viver muito. Mas na graça de Deus, servindo a Deus, amando a Deus como ela me ensinou, meu pai me ensinou, guardando os preceitos, guardando a palavra do Senhor aqui no meu coração, né? e levando essa vida simples. Eu não quero viver todos os sonhos. O contrário. Eu nem quero pensar muito nos meus sonhos. Eu quero que Deus sonhe por mim. Eu quero que Ele realize os sonhos deles na minha vida. Porque às vezes nós tem muitas músicas ou alguma coisa que fala sonhe, pode sonhar. E eu já tive algumas decepções porque esse negócio de querer sonhar demais. E eu acabei entendendo que sonhar é melhor sonhar aqui dentro. Aqui dentro é o melhor lugar pra você sonhar. E pra você, pai e mãe, uma coisa interessante que eu tava lendo aqui hoje na Bíblia Sagrada a respeito de nós instruir os nossos filhos né? E eu tava lendo aqui na Bíblia e prestando atenção também crônicas. Vou ler agora pra você daqui a pouquinho. Onde a gente fala assim, ó. Pra nós estar falando com os nossos filhos o tempo todo. Tipo, quando você estiver andando no caminho junto com os seus filhos você tá sempre falando ali pra ele o que é servir a Deus o que é o que é ser fiel e temente a Deus o que é ser um filho cristão um filho crente um filho que crê em Deus um filho que respeita e ama e a sã doutrina do Senhor né? De cada igreja que cada igreja tem um tipo de ter a sua sã doutrina e que sejam obedientes que sejam fiéis então a Bíblia nos capacita pra nós isso ou então arredor da tua mesa né? às vezes você tá ali num jantar com seus filhos com sua esposa né? a esposa com o esposo e os filhos então aquele momento ali vocês tiram um momento de falar de Deus de falar o que é ser um filho bom instruir o seu filho ensinar o seu filho a ser bom com as outras pessoas mesmo que essas pessoas que ele encontrar por aí na vida não sejam boas mas que eles demonstrem que eles são bons são pessoas que vêm de um lugar bom que tá crescendo com o espírito e a alma sadia pessoas que ama o próximo a pessoa que aprende a viver todos os dias da sua vida servindo a Deus ou seja eu lembro de um tempo que eu tinha 12, 13 anos e hoje olhando pra trás eu fico pensando como eu tava preparada instruída pelo meu pai pela minha mãe pra que na hora que surgisse um prato especial do inimigo pra mim né? que ele não vem com prato ruim ele vem mostrar um prato que a gente fica querendo fica desejando nossa carne né? que nós vivemos numa luta constante entre carne e espírito então na adolescência ali nos seus 15, 20 22 anos e por aí vai a gente às vezes se depara com esses pratos aí como eu era uma menina instruída pela minha mãe e meu pai então quando aparecia esses pratos eu ah tá não isso não é de Deus isso não vai ser bom pra mim e se eu aceitar isso eu vou entristecer a minha mãe meu pai nossa e muito mais meu Deus muito mais a ele então eu não quero isso pra mim não então você aprende a falar não porque você é instruído pelo teu pai e pela tua mãe né mãe? é a gente tava vindo pra cá né mãe? é a gente veio hoje de manhã é mas acho que ontem ontem também a mamãe tava comigo a gente foi pra igreja pro ciclo de oração sim e a gente ia conversando com a mamãe a respeito de algumas coisas que eu lembro do meu pai me instruir por exemplo ele me ensinava que falar o nome de Deus em vão é não era correto que eu não devia falar o nome de Deus em vão né mãe? é somente numa hora necessária e que ele era muito santo 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 que eu devia tomar muito cuidado então eu lembro do meu pai me instruir isso e quantas coisas bonitas eu lembro do meu pai falar falar pra mim ficar sempre no caminho estreito que no caminho estreito eu não ia ter tudo que às vezes me oferecessem mas era o lugar da salvação era o caminho estreito e é interessante eu ter vivido até aqui e lembrar de tudo que meu pai e minha mãe me ensinava de tudo que eles falavam né mãe sobre nós ser meninas crianças boas né crianças que amavam Deus e muitas coisas então dentro da palavra você vai encontrar e vamos ler aqui um pouco dessa palavra pra não ficar só falando né mãe eu quero deixar alguns versículos em Deuterinônimo a irmã Tava Lenonte né mãe no ciclo de oração e eu amei essa palavra e já eu já estava com o hino pronto que eu vou cantar agora pra vocês aí nesse vídeo e também eu já estava com essa intenção quando ela leu essa palavra e outras mais no culto então eu fiquei tão feliz né que eu deixei um refrão dessa música naquele culto porque como é bom instruir os nossos filhos como é bom ensinar nossos filhos depois lá na velhice né mãe eu estar aqui sentada do lado da senhora cantando o zin da harpa falando as coisas de Deus né mãe igual agora nós duas fez uma oração maravilhosa juntas antes da gente entrar nesse vídeo falando com o nosso Deus e ouvir a mão de Deus sobre a minha vida e a vida da minha mãe antes de entrar nesse vídeo eu quero falar pra você que eu estava de joelho orando com a mamãe e eu vi a mão de Deus e eu quero explicar como que foi essa mão eu vou explicar pra você como foi que eu vi a mão dele era algo semelhante a uma mão mas não tinha sangue não tinha carne não tinha ossos mas era um dedo perfeito eu vi o dedão perfeito e era como se fosse algo tão sublime uma pele tão perfeita que eu jamais vi outra igual e eu só vi aquela mão sobre a minha vida e a vida da minha mãe naquela oração e uma mão tão perfeita mas interessante que não existia ossos naquela mão nem sangue nem carne mas era uma mão perfeita e sublime como é bom falar com Deus e obter respostas e pra isso a gente só precisa ser fiel saber rejeitar as coisas do mundo e amar ele de todo o nosso coração então aqui em Deuteronômio 11 grava isso aí eu vou ler aqui eu vou ler aqui o primeiro verso talvez o primeiro aqui depois eu vou pular pro 19 acho que até o 21 ou 22 vamos lá amarás pois ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos os seus preceitos e os seus mandamentos por todos os dias amém então amarás o seu Senhor guarda os teus mandamentos os teus preceitos todos os de sua vida faça isso amém e lá no 19 no versículo 19 vai falar assim ensiná-lo eis os vossos filhos entendeu ensiná-lo eis os vossos filhos falando deles sentado em vossas casas então onde você às vezes está um momento ele sentado com seus filhos começa a falar começa a ensinar né mãe falando dele sentado em vossas casas e andando pelo caminho então quando você estiver andando talvez de carro quem sabe no volante andando pelas ruas passeando por algum lugar não perca tempo começa a falar de Jesus começa a falar como que é o céu começa a falar como que é a vida de um cristão e como é a vida da pessoa que não é cristão quais são os resultados das escolhas de alguém que não anda no caminho do Senhor e de alguém que anda no caminho nos preceitos né mãe do Senhor é verdade amém então veja bem eu vou repetir aqui e ensiná-los eis aos vossos filhos falando deles sentada em vossas casas e andando pelo caminho ao deitar-vos ao levantar-vos é verdade então ao deitar-vos falem também para os seus filhos e ao levantar também fale com eles e escrevê-los eis nos sombrais de vossas casas e nas vossas portas para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra para que se multiplique os vossos dias e os dias de vossos filhos também olha que coisa bonita é é bom demais confirma aquilo que eu falei pouca hora com a senhora né comparei meu braço falei mãe será que um dia vou ficar igual a senhora vai só não pode morrer não vou morrer tem que viver muito que o senhor com juramento prometeu dar aos vossos pais enquanto o céu cobrir a terra viu que maravilha então enquanto este céu cobrir essa terra o senhor prometeu isso amém quero deixar aqui mais um verso aqui deixa eu ver onde que foi que eu tinha aberto a palavra aqui era 6 22 provérbios 22 6 até o 6 eu vou ler do primeiro até o 6 chama miscelânea do provérbio de provérbios primeiro capítulo tem a tela o galardão da humildade o galardão da humildade do temor do senhor são riquezas e honra e vida amém espinhos e laços há no caminho do perverso o que guarda sua alma retira-se para longe deles vou repetir o 5 espinhos e laços há no caminho do perverso e o que guarda sua alma retira-se para longe deles e olha o que vai dizer o 6 instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele amém uma das provas grandes né mãe era essa palavra que a gente dá uma força para nós entender que se nós instruir ensinar nossos filhos ensinar tem que ensinar para a pessoa para que venham a ser pessoas melhores diante de Deus pessoas que saibam rejeitar eu estava rejeitar os pratos do satanás do inimigo mesmo que esse prato terrível que ele lança na vida do ser humano meu esposo estava vendo um jornal ontem e ele falando comigo ele estava vendo um tanto de gente sendo presa por vender drogas interessante que ele falou nossa olha o que você vê eles põem droga até dentro das peças dos carros de motor aquelas peças de motor e eles conseguem enfiar droga dentro de uns canos assim ele me mostrando aquilo falando como que o ser humano sabe sabe que vai acabar sendo pego que vai sofrer as consequências e fica aí vendendo droga mexendo com droga ou então quem usa droga ele sabe o veneno que aquilo é o mal que aquilo vai causar mesmo assim ele continua naquela vida ele cai o diabo vem com o prato e oferece aquela droga e a pessoa aceita cai mas se você começar Deus de novo a instruir o seu filho ensinar tem mãe que não quer nem que fala sobre droga aos seus filhos o contrário você deve falar sobre as drogas você deve falar para os seus filhos da homossexualidade de tudo isso que está acontecendo na terra porque a bíblia deixa bem claro quem é que vai morar no céu quem não vai morar ali no céu a palavra ela deixa isso bem claro então você que é mãe esse mundo está perdido jaz no maligno então se você soltar um filho você leva o filho para a escola e joga lá e vem embora opa agora eu vou descansar vou lavar vazio e fazer isso não não faça isso urge o teu filho olha para o teu filho manda ele para a escola de baixo de oração e quando deixar ele na porta da escola instrui o seu filho meu filho cuidado tá não brigue com seus amigos seja um bom filho tá meu filho cuidado se você ver criança brigando sai de perto vai para perto da professora vai para perto de alguém e fala eu não quero isso para mim começa a falar assim para o seu filho Deus pequenininho que ele vai aprender ele vai guardar isso meu filho existe droga Deus pequenininho existe droga na terra existe o cigarro sabe fala tudo existe a homossexualidade isso é assim assim assado não deixe o mundo explicar para o seu filho não deixe a escola querer ensinar o teu filho não você está com a arma na mão você está com o poder na mão para ensinar o teu filho ensina entra aqui dentro fala para o meu filho eu lembro quando o papai lia muito o salmo primeiro para mim eu falava pai o que roda de escarnecedor aí o papai ia explicar para mim minha filha eu lembro um dia nós estávamos no Itajá e ele tinha um tanto de homem bebendo no bar e falou olha lá minha filha que lá é roda dos escarnecedores só sabe beber só sabe beber cair surge briga surge prostituição né mãe então meu pai ele me ensinava e eu cresci nesse caminho Deus pequeno aprendendo o que é a roda dos escarnecedores o que é o mal o que era o mal na terra então quando os pratos vem alguém vem me oferecer algo eu soube falar não eu lembro de uma vez que eu estava na escola ia ter uma festa final de ano eu já estava na quarta série aquela festa seria de despedida e juntou todos os alunos levaram o lanche e aí puseram o sonzinho do lado e falaram agora a gente vai e vamos afastar as cadeiras que a gente vai dançar e eu tinha uma amiga que chamava Dolores e eu já ficando jovenzinha né porque a gente quase não estudou morava na roça quando eu vim estudar eu já estava muito grande é sete anos é e quando a gente passou um tempo mudando de Goiás para Uberlândia eu fiquei um bom tempo sem estudar de novo e eu já tinha 14 anos quando eu estava na quarta série primária ainda então lá foi quando me chamaram para dançar eu lembro que foi o primeiro convite que me convidaram para dançar colocou um sonzinho lá numa mesa e começaram todo mundo a dançar nossa e eu fiquei vendo minha amiga Dolores dançando ali assim com aqueles caras grudadinhas grudadinhas vem Rosânia vem Rosânia e eu sentada não eu não danço não Rosânia vem vem e eu lembro que por um momento passou um desejo de mim aquele desejo forte entrou na minha alma e eu vi um rapaz assim que vontade de jogar na mão daquele rapaz sabe tudo ali dançando e o rapaz me olhando e que vontade de ele dançar com aquele rapaz aí mas logo veio aquele espírito gostoso dentro da minha alma e foi tomando posse da minha alma e foi falando comigo e foi falando comigo e eu fui dando lugar vazão àquele espírito porque eu já reconhecia ele ele era um espírito que andava comigo desde desde criancinha desde criancinha eu já falava com ele e ele comigo então ele começou a falar comigo isso não isso não é o seu lugar isso não é de Deus isso não é isso não é de mim e eles começaram e eu comecei a ver aquela menina suar de tanto dançar e ela ali se entregando na mão daquele rapaz e as outras meninas também e eu fui passando mal e o espírito foi falando comigo suavemente vai embora Rosânia pega tuas coisas e vai embora daqui sai daqui Rosânia e eu lembro que eu catei naquele dia que não estava com material escolar a gente foi pra festar eu não lembro eu tinha alguma coisa comigo não sei se era brusa de fio era muito pouco alguma coisa eu peguei levantei da cadeira e disse tchau Dolor não, não vai não vai agora que a festa tá ficando boa isso aqui vai varar a madrugada eu falei não de jeito nenhum minha amiga tchau e fui pra casa e aquela cena ficou gravada no meu coração até o dia de hoje eu acredito que vai ficar muito mais então foi o mais perto que eu cheguei de um lugar que alguém estava dançando este foi o mais perto que eu cheguei nunca mais quando falar de festa eu não estudei mais também muito depois porque eu namorei com 15 anos casei com 16 fui mãe com 17 fui criar meus filhos fui cuidar da minha casa e é muita benção pra contar mas nesse vídeo eu não vou contar tanta benção eu quero deixar essas palavras eu quero deixar assim pra você filho pra você filho que às vezes é filho de pastor ah, meu pai é pastor minha mãe é pastora ah, meus pais são crentes tô na igreja com meus pais vou lá nos cultos e volto isso não te dá garantia de salvação você precisa aceitar Jesus de verdade você precisa ser um crente de verdade você precisa aprender a rejeitar os laços do inimigo você que sai ficando adolescente crescendo agora o inimigo vai jogar muitos pratos na tua vida muitos pratos ele não vai vir mal vestido e filho monstro não ele vai vir bonito bem vestido ele vai colocar pratos perfeitos que parecem ser perfeitos mas você lendo a palavra de Deus você ouvindo o seu pai ouvindo a sua mãe você ouvindo a palavra e os conselhos deles com certeza você vai saber falar não por inimigo na hora certa amém e vamos lá então esse hino é um dos aprendizados que eu ouvi quando era criança eu vou colocar um aprendizados rapidinho aqui na cópia porque o vento está levantando ela e fala alguma coisa aí mamãe tem um conselho eu quero falar que é a coisa mais boa é a pessoa permanecer crente fiel a Deus cada dia mais perseverar no amor de Deus isso porque nós sendo fiel a Deus nós podemos pedir tudo a Ele de bom para nós e Ele nos dá porque a palavra dEle promete prometeu e a palavra de Deus não falha é muito bom obedecer o Senhor procurar santificação cada dia mais porque você tem uma liberdade de pedir a Deus tudo que você quiser de bom não do mal só do bem só do bem e Deus fará tudo aquilo porque Ele disse se vós está em mim e as minhas palavras está em vós pedirei tudo e Ele ouvirá então você pode estar doente a ver sentindo alguma coisa e você está triste angustiado sentindo alguma coisa vai lá no quarto joelha e pede a Deus que Deus te ouve porque você é uma pessoa fiel você está procurando o bom caminho você é uma pessoa que guarda que guarda a palavra do Senhor então quando você pedir tudo Ele fará como eu já aconteceu comigo muitas vezes umas quantas vezes não vou contar tudo porque demora mas um dia eu estava tão angustiada e eu estava sentindo um problema que eu pensava na minha cabeça aquele problema não podia nem eu ir no médico naquela hora não podia ir porque eu estava grávida aí eu pensava que eu não podia ir no médico não tinha jeito mas daí eu pensei assim e fui para o meu quarto orar estava sentindo aquele problema muitos dias não vou contar o que é tudo não mas era coisa simples só que simples mas perto mesmo perturbava aí eu entrei no meu quarto e fui orar e quando eu estava orando que eu terminei a minha oração primeiro eu senti a presença de meu pai senti aquela alegria tão grande falei línguas falei aquelas línguas que é uma palavra tão boa que eu não sei nem expressar que aí não dá conta bem de saber do que aí falei mas eu sei que eu estava falando com Deus e ali naquele momento quando eu terminei minha oração Deus fez assim foi um esquecimento de mim daquele problema e eu não lembrei mais quando eu levantei fui fazer janta era tarde isso era na parte da tarde que eu fui orar aí eu levantei fui fazer a janta para nós para os meus filhos e não lembrei mais daquele problema não lembrei de jeito nenhum fui alegrinha fui fazer a janta alegre jantei feliz no outro dia também não lembrei e assim ficou um pouco de dia sem eu lembrar quando eu lembrei pensei que eu estava sentindo aquilo mas era de jeito nenhum e nunca mais senti e nunca mais senti e nunca mais senti e nem vai né mãe e nem vou sentir então é muito bom é muito bom gravar um vídeo é bom demais do lado da mamãe e esse hino que eu vou cantar da velhinha é muito antigo então é muito bom se ver a Deus eu lembro que eu era adolescente ouvindo esse hino e pensava nossa às vezes eu achava até pesadas as palavras mas o tempo passou e eu comecei a entender esse hino e eu descobri que esse hino nunca vai ficar velho ele é um hino que é uma verdade que muitos filhos que são filhos de crente filhos de passores que às vezes estão lá não pense que por isso mas é verdade mesmo você está salvo você precisa entrar na palavra né mãe e obedecer os pais feliz de quem obedece seus pais no senhor no senhor no senhor é isso é do senhor filho de crente você é filho de crente mas não é filho da luz você nasceu no evangelho mas não aceitou Jesus seus pais são filhos de Deus mas porém você não é o caminho do inferno para o milhão destes seus pés mas não pense que o senhor te terá por inocente você conhece a verdade você é filho de crente não fiques assim facilitando pois a morte é surpreendente você conhece a verdade você não é inocente sendo ainda criança e a igreja com seus pais até hoje continua só você que não vai mais fez inimigo de Deus perfilhou-se a satanás mas tenho vendo a certeza que você não tem paz mas não pense que o senhor te terá por inocente você conhece a verdade você é filho de crente não fiques facilitando pois a morte é surpreendente você conhece a verdade você não é inocente toca a paz pela guerra toca a luz pelas trevas toca a Deus por este mundo pela vida que tu levas não sejas assim tão covarde quando é desonesto com Deus venha tomar sua cruz venha ser filho de Deus mas não pense que o senhor te terá por inocente você conhece a verdade você é filho de crente não fiques facilitando pois a morte é surpreendente você conhece a verdade você não é inocente amém escrevi ali rapidinho não deu tempo nem de dar uma ensaiadinha muito não mas é isso aí encontra esse hino pra você ouvir lá no youtube tem lá com a verinha filho de crente verinha que você vai encontrar essa palavra esse hino né mãe que vai que vai te ajudar você pensar melhor será que eu sou filho de crente mesmo eu vou morar no céu só de ser filho de crente né e tá aqui um calorão né mãe a chuvinha caindo tá caindo a chuvinha que mãe eu quero ler uma mensagem eu quero deixar neste final de vídeo o salmo trinta e dois pra Deus abençoar tua vida bem aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto bem aventurado o homem a quem o senhor não a quem o senhor não atribuiu a iniquidade em cujo espírito não há dolo enquanto guardei silêncio consumiram-se os meus ossos para o que o meu bramido durante o dia todo pelo meu bramido o dia todo não existe a palavra para tá gente é porque vou repetir o versículo pra ficar bem bem legal enquanto guardei é o verso 3 do salmo trinta e dois enquanto guardei silêncio consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo e porque de dia o verso 4 já porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim o meu humor se tornou em sequidão de estio verso 5 confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri disse eu confessarei ao senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti a tempo de poder achar no transbordar de muitas águas amém aleluia salmo trinta e dois não dá pra continuar aqui porque a chuvinha está maravilhosa que Deus abençoe cada um de vocês né mãe e que os seus filhos possam ser ensinados de uma forma que seja pra toda a vida dele nessa terra e fique na paz do senhor